Continua a discussão, deputado Rosenberg. Lembrando, Renata, Marta, Rejane, que o governo Witzel, não satisfeito com a sua evidente, óbvia, incompetência do gerenciamento da CEDAI, decidiu continuar apostando na incompetência ao indicar um candidato a conselheiro da Genersa completamente preparado. Então, este é um governo que não tem capacidade técnica, gerencial, de administrar uma área sensível para o Rio de Janeiro, que é o abastecimento de água e a colete e o tratamento de esgoto. Agora, a questão que levanto sobre o tema, e não canso de repeti-la, é que precisamos dimensionar até onde vai o limite da incompetência e até onde vai também o projeto, o projeto que está na base de tudo que o governo Witzel vem fazendo em relação à CEDAI. O governo Witzel, contrariando suas declarações de campanha, contrariando declarações do próprio líder do governo, decidiu caminhar na direção da privatização da CEDAI. E, para isso, não mediu limites para entregar a companhia ao seu dirigente partidário nacional, ou seja, a CEDAI, empresa tão estratégica e tão fundamental, sob um comando meramente partidário e fundamentalista, do ponto de vista religioso, desmontou a memória técnica da empresa, demitindo 54 engenheiros e técnicos, encomendou a modelagem ao BNDES para fazer a privatização da CEDAI, impediu que deputados e deputadas dessa casa que apresentaram iniciativas para trocar aquela garantia ainda do governo Pesão, que foi dada usando as ações da CEDAI no empréstimo de 2.9 bi, junto ao Banco Parribá. O governo Witzel não quis trocar as garantias. E agora a crise da água, que, a meu ver, mistura incompetência, descompromisso, inculha com a mal disfarçada intenção do governador que mentiu sobre esse tema, que agora quer privatizar a CEDAI. Por isso, acho que o projeto do Jorge Felipe e do André oferecem muita contribuição, mas eu quero ressaltar a importância... Comprei, deputado. Vou concluir. De que ele remeta a lei do deputado Carlos Mink, é muito importante. As emendas que fiz foram nessa direção. O projeto do Jorge Felipe e do André tem elementos novos, mas eles precisam ser acoplados, ser vinculados à lei que já está em vigor no Rio de Janeiro. Portanto, cumprimento do Jorge Felipe, cumprimento do André, mas acho importante respeitar a legislação que está em vigor, que já é de boa qualidade, do deputado Carlos Mink, e para a qual a contribuição desse projeto também será muito importante. Faço aqui essa discussão, lembrando que não devemos perder essa dupla dimensão do problema da CEDAI. Uma coisa é a incompetência e a gravidade está acontecendo com a população fluminense, e uma outra coisa é o desejo do governador, que mentiu em campanha, de privatizar a CEDAI. E aí a CEDAI. A CEDAI.